Outra ocorrência também que foi atendida por causa de uma chapinha de cabelo, olha só. Os bombeiros voluntários foram chamados na noite da última sexta-feira até o bairro Saguassu, na região norte de Joinville, para controlar o incêndio registrado nessa residência. De acordo com os bombeiros, o incêndio teve início porque a moradora teria esquecido a chapinha de cabelo ligada à tomada e aconteceu um curto-circuito. Existia diversos apartamentos chamados kitnet. Na parte inferior, uma dessas veio a pegar fogo. Conseguimos isolar o fogo para que não chegasse nos outros apartamentos. O trabalho rápido dos bombeiros evitou que o fogo passasse para outros cômodos e também outras moradias ao lado. Por sorte, ninguém se feriu.